Fala Nostálgicos, sejam muito bem-vindos ao canal Dreamcast Nostalgia. E quem curte um bom RPG do SEGA Dreamcast vai ficar felizaço com essa notícia. Porque eu trago em primeira mão aqui pra vocês o jogo Silver, 100% legendado e com algumas falas dubladas. Feito pelo nosso amigo Idil Seu Peralta, o processo de dublagem ainda não tá completo, mas a legenda já tá 100% pra você jogar no seu console ou emulador. E quem não conhece o RPG Silver, ele se passa na era medieval e conta a história de um jovem chamado David, que tá noivo e que mora em uma cidade bem pacata que é controlada por um rei, um feiticeiro que tem atitudes bem cruéis com a população. A história começa com a chegada desse rei e seu exército na cidade com o intuito de encontrar uma nova noiva. Nisso, a mulher de David é escolhida e levada à força pelo filho do rei, e a história então começa a partir desse ponto. Ao decorrer do jogo, o David se junta a um grupo de rebeldes que já queria colocar um fim no reinado de Silver. Então ele já aproveitou e uniu o útil ao agradável, e assim partem todos juntos em busca desse objetivo. Vale lembrar que toda tradução e trabalho de dublagem feita pela nossa comunidade pra SEGA Dreamcast é feita de forma gratuita. E você ajuda demais o nosso trampo assistindo o vídeo até o final. Não vai te custar nada, o YouTube vai recomendar o nosso canal pra mais pessoas, e você acaba ajudando de certa forma toda a equipe que se empenhou nisso, combinado? Então após o vídeo, o link do nosso Discord vai estar aqui na descrição, é só você entrar, baixar e se divertir. Eu vou deixar vocês com uma breve gameplay, só pra você conferir como é que tá a dublagem, como é que tá a legenda. Se você for fã de Dreamcast, maratona os nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Te agradeço de coração por assistirem, até o próximo vídeo, valeu! Cada cabana de limão possui um sabor que traz à tona a essência da natureza maligna. Essa criança cronata é dita por homens agora chamados de desafio, é caça a idosos e a tecnologia da saída. Mas o efeito para um convés não é o nome, mas o idiota. Agora, como os pagãos podem espalhar a sorte, chegou à escuridão para desfigurar a alma dura e o poder não usado foi lhe dado até ele. Walkley estava no político e ele vê o coração de Paulo, mas sua mão amarrou sua esposa lentamente. Questões de Tildebote querido para Louco e outra trapaça de ela se tornou Nêmesis. Esta é a classificação cheia de areia e prata é rude e a arte é como seu razão para lutar por criar exposições. Deveria tentar abrir a tela. Ele contou que seu corpo estava cheio. Namora de Tildebote querido para mim. Falando de Tildebote. Lola de Tildebote. Silêncio absoluto, o mestre se aproxima. Decretamos que toda mulher em idade fertil será levada ao rei junto ao imperador Silver, para que ele possa escolher uma nova esposa. Portanto, todo aquele que não cumprir essa ordem será considerado traidor e condenado à morte. Você abusa de seu poder. Isso é uma violação de nossos direitos? Que direitos? Você pertence ao imperador. Ele fará o que quiser. Deus, apreenda as mulheres. Não! Deixa ele, pode. Seja paciente. Eu acredito que ninguém tem problemas, porque eu me admitirei ao seu lamentão há muito tempo. Guardas, você tem suas ordens. Mova as mulheres para o galeão agora. Vamos procurar os subúrbios da cidade para garantir que ninguém tente escapar de suas funções. Música Música A CIDADE NO BRASIL Nós precisamos praticar. Você precisa praticar. Estás com tanta pressa para ser espancado, avô? Sim, infelizmente. Estou constantemente decepcionado. Mas pelo menos meu aluno tem confiança. Agora entre para a casa e pegue a tua lâmina. A CIDADE NO BRASIL Oh, I didn't hear you get up. I wanted to practice with grandfather. But you look so peaceful, I didn't want to wake you. Have you eaten? You'll need to keep healthy to have any chance of eating. I will. I don't know. Good luck with practice. Thanks, but I really think I'll win this time. I'm sure you will. We're wasting time. Where's your... Now we can begin. We'll be right back. 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 We'll be right back.